Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre maquilhagem de outono. Hoje vou fazer este pseudo-tutorial, que não é um tutorial, mas é um tutorial de maquilhagem que eu adoro para outono. Assim, com estes tons mais quentes, mais vampy, mais outonais, mais quentes, mais pumpkin spice e lábios escuros de vinho. Assim é uma coisa mais matte também, com menos brilho, os lábios são matte, os olhos são matte. E o especial deste vídeo é que eu ouvi o que vocês me disseram, ou seja, todos os produtos que estão no meu rosto hoje, para este look, são produtos em conta. Tudo produtos que sejam baratos, ok? Especificamente desde Make Beauty, Supermercados, whatever. Todos os produtos que eu utilizei no meu rosto, excepto pincéis, todos os produtos são produtos em conta, nenhum é de uma marca de luz. E portanto, achei que era uma boa fazer assim um look mais outonal, que eu gosto mais, assim com estes tons mais outonais e mais matte, mas ao mesmo tempo simples, que se possa recriar, ok? Não é tipo a coisa mais rápida do mundo para a diária, mas também não é mega elaborada, é uma coisa simples que se consegue recriar com um bocadinho de tempo e com produtos super em conta. Portanto, o vídeo de hoje é isto, por isso vamos começar. Ora então, para começar, como primer eu vou utilizar um primer super barato, tal como todos os produtos deste vídeo. Este é o meu bilhinho, é o Baby Skin Instant Pore Eraser. Este é como se fosse um pore fashion, não é aqueles primers tipo de textura de silicone, que preenchem os poros e amaciam e alisam a textura da pele. É ótimo para quem tem a pele assim mais com poros mais dilatados ou um bocadinho mais visíveis como eu. Este aqui, eu já tenho há algum tempo e já está a acabar. Este aqui acho que consegue encontrar também na Make Beauty, não sei se consegue encontrar na Maybelline dos supermercados, mas pelo menos na Make Beauty sei que conseguem encontrar. Ora, como base vamos utilizar uma também super em conta. Eu acho que nunca mostrei aqui muito no canal. Quer dizer, já mostrei no canal, mas nunca falei muito dela, digo. E esta é da Kiko e é tipo 5€, não estou em erro. E é super boa, não é tipo a minha base favorita do mundo inteiro, mas é uma base que eu considero super boa e que sinto que dá para, tipo assim, todos os tipos de pele, um bocadinho. Não tipo os mais extremos, mas sinto que ela funciona bem com pele mista, com pele normal, com pele um bocadinho mais posseca. Nem o mais oleoso do mundo, nem o mais seco do mundo. Às vezes, para mim, é um bocadinho hidratante demais, porque esta é Universal Fit, mas diz que é uma Hydrating Foundation. No entanto, nesta altura do ano, em que começa a ficar um bocadinho mais frio, não façam o que eu acabei de fazer, agitem bem esta base antes de a usarem, porque esta é daquelas bases que parece que se divide, que fica água e pigmentos separados e eu esqueço-me sempre, sempre disso. Portanto, se têm esta base, eu acho que elas devem ser todas assim, digo eu, se têm esta base, agitem muito bem antes de usar, porque senão vai sair só água, como acabou de me sair. Ah está, estão a ver? É uma base que eu sinto que deixa um aspecto super saudável à pele. É óbvio que deixa um aspecto mega luminoso, porque ela é uma base hidratante, mas o que eu faço é compensar com depois muito pó. Se tiverem uma pele mais seca, é perfeita para vocês e tem boa cobertura. É uma cobertura média a total, dependendo da quantidade que vocês aplicaram. Eu neste momento estou mais ou menos com uma cobertura média e gosto muito do aspecto com que ela fica. Está um bocadinho mais clara do que o meu tom da pele, mas porque eu ainda estou... Ainda me está a desaparecer um bocadinho o bronze de verão. Vou só utilizar como concealer este da Makeup Revolution, mais uma vez super em conta. Concealing Define, este é no tom C3. Podem comprar na Makeup Beauty também. E é também super em conta, não sei. Este não sei ao certo quanto é que é, mas sei que é também. Muito baratinho e é muito parecido ao Tarte Shape Tape, que é um concealer super famoso, super conceituado. O resto do meu espelho é o pó que eu vou usar para fixar o meu rosto, que eu parti, que é o da H&M e é o True Matte Finishing Powder. Para mim, neste caso, tem que ser um pó matte, mesmo matte, porque eu apliquei uma base muito luminosa, ok? Uma pessoa que tenha a pele mais seca, se calhar use um pó que não seja True Matte, ok? Porque senão, quer dizer, por muito hidratante que seja à base, depois põe um pó super matte por cima, a coisa vai ficar um bocado ressequida. Pronto, no meu caso, é necessário, ok? Vamos passar para o bronzer. Vou usar o Physicians Formula Butter Bronzer, que é um dos meus bronzers favoritos de sempre. Tem um cheiro super bom, espalha, que é uma maravilha. E é super barato também. Mais uma vez, o MAC e Beauty, o meu tom é o mais claro, que é o Light Bronzer, mas tem já vários tons. E eu vou aplicar como normalmente nos sítios de costume. Aqui ao pé das noções do rosto. Vou usar aqui um bocadinho ao pé do maxilar, um bocadinho na testa e um bocadinho no nariz. E that's it. É a minha rotina. Use igual de bronzer. E este bronzer realmente é uma cena. Estão a ver o quão macio é a espalhar e tão fácil. Fica mesmo super, super, super difuso. Love, love, love. Enfim, para terminar o rosto, vamos finalizar com uma das minhas fórmulas de blush favoritas, em termos de blush baratos. Este é o da Milani. O meu favorito é o Luminoso, mas hoje eu queria utilizar assim um tom mais escuro, portanto vamos usar o Rose de Oro. E este, tal como vos disse, é uma das minhas fórmulas de blush sem conta que eu mais gosto. E depois para finalizar, com o meu iluminador, vamos utilizar um tipo mega, mega barato. Acho que mais barato é difícil. E este é da Wet n Wild, é um Mega Glow Precious Petals. E é assim, tipo um Rose de Gold absolutamente lindo. Mac e Beauty, mais uma vez, ambos os dois, Mac e Beauty, lindos e super em conta. Agora estou um bocadinho de mais próxima, vamos fazer os olhos. É uma coisa relativamente simples, mas assim com tons bastante outonais, no meu ver, assim quentes, castangos e alaranjados. Aquelas cores típicas do outono, no meu ver. Além de passar este passo, se não quiserem ou se não sentirem necessidade, eu vou utilizar o da Milani. Este é o Aishar o Primer e de todos os que eu tenho assim em conta, este é sem dúvida o melhor. É muito, 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 muito bom mesmo. Mesmo se fosse um preço mais alto, eu continuo a baixar o super, super bom. Neste caso, é mesmo um valor fantástico. Quer dizer, uma qualidade fantástica para o que se paga mesmo. Está a um nível de primers de alta qualidade, a 3 ou 4 vezes mais o preço. Portanto, a minha sugestão fica é esta. Para quem tem assim as pálpebras bem aliasas como eu, ou quem tem problemas em ficar tudo, portanto, enrugado ou tudo na mesma... Tipo aquelas linhas todas com a sombra acumulada. Este é um ótimo, ótimo primer. As sombras, para além de ficarem com a cor mais intensa e espalharem de uma maneira um bocadinho mais fácil, duram o dia todo e previne que os nossos óleos malvados das pálpebras subam e que nos estraguem todo o nosso trabalho, a nossa obra de arte. Por muito simples, há difícil que seja. Portanto, vou espalhar. E o que eu também gosto muito de fazer, principalmente quando vou usar sombras matte, para espalharem melhor, é fixar com um bocadinho de pó, translucido, solto, o que quiserem. Fixar um bocadinho este primer de olhos. Se for uma sombra assim, mais metalizada ou cremosa, se calhar quanto mais pegajoso tiver o olho, melhor. No caso de sombras matte bastante empoeiradas, que é o caso das que eu vou usar hoje, quanto mais secos tiver, melhor vai espalhar, porque pó espalha melhor sobre pó. E uma sombra mais cremosa, agarra melhor numa superfície mais cremosa. Portanto, estão a ver. Tem tudo a ver também com a textura das sombras que vocês vão usar neste caso. E se fizerem uma mistura, até podem fazer o que eu às vezes faço, que é fixar só aqui na zona da pálpebra, que é onde eu vou usar os tons mais matte e mais secos e mais empoeirados. E depois, se calhar, até vou aplicar com o dedo uma sombra mega metalizada ao longo da pálpebra e se calhar até deixo a pálpebra mais pegajosa e sentar fixa. Neste caso, eu só vou usar tons matte, todos em pó, assim. É uma paleta que eu gosto muito, mas que realmente a fórmula é um bocadinho mais empoeirada e, portanto, isto é um passo que eu sinto que faz falta. Ok. Depois desta grande explicação sobre o porquê de eu fixar o meu primer de sombras, vamos utilizar esta paleta da Makeup Revolution, que eu já usei aqui algumas vezes no canal, no entanto, já não toco nela há algum tempo, porque isto realmente são tons que a mim me chamam outono, sem dúvida. Estes tons assim são mega outonais, esta laranja já também é mega outonal. É aqueles tons que eu vejo, eu olho e penso, pumpkin spice latte, sabem? É a bebida do Starbucks de abóbora. É logo a primeira coisa que eu penso. E é tudo tons muito neutros, mas mais quentes. Então, a minha amiguação é muito show, sabem? Então, o que é que eu vou começar por fazer? Eu vou pegar um pincel que me aplique sombra em toda a pálpebra aqui. Isto é um dos do Harry Potter. Vou aplicar em toda a pálpebra. Vou pegar neste tom mais alaranjado, este grande que está aqui, e vou pôr na minha arcada. Eu, por acaso, agora de repente, estou a ter uma flashback e estou a ter a sensação que eu já fiz este tutorial. Acho que já fiz este look, eventualmente, em algum estágio aqui do canal. Não sei porquê, tenho ideia que sim. Se tiver já repetido, se já tiver feito isto, olhem, perdoem-me. Não foi por mal. Genuinamente. Acho que se torna-se complicado. Lembrarmos de todos os vídeos que fizemos. É complicado. Quando já temos alguns, torna-se complicado. Mas pronto. Genominamente é o que me apetece fazer, sabem? Portanto, olhem. É o que eu estou a fazer. Isto tem tudo a ver com o que nós queremos fazer, o que nos apetece fazer. Eu aqui no canal tento ser bastante verdadeira em relação a isso. Eu faço o que quero aqui no canal e faço o que me apetece. Portanto, olhem, se servir de alguma coisa que sirva, nem que seja, para vos dar as sugestões do produto super em conta, que eu gosto. E para vos dar algum tipo de inspiração, agora para a altura do outono, que é a minha altura do ano favorito. Eu adoro profundamente o outono. Esta palestra tem este problema. É que faz montes de kickback, sai montes de pó. Tem pigmentação e tudo mais e é fácil espalhar, mas como vocês com o pincel, aqui salta montes de pó. É assim o único problema, assim, mais chato. Não me causa grande transtorno, honestamente. Quando cai muito para debaixo dos olhos, aí sim causa bastante transtorno. Neste caso não é grave, na minha opinião. Ok, vou pegar aqui num pincel um bocadinho mais de precisão. Vou pegar aqui neste e vou pegar nesta cor aqui, castanha mais quente. Esta. E vou pôr no canto externo. Para dar aqui uma finalizada a este look, eu vou pegar neste castanho, também quente, mas bem mais escuro que está aqui. E vou desenhar um eyeliner com sombra, ok? Sem asinha. Vou só criar algum tipo de profundidade aqui junto da pestanita. Não tem quase leitura. Se calhar vou, antes, passar para um... Vou misturar este tom com preto, pronto. Porque só este tom não tem quase leitura. E agora vou só preencher a minha linha d'água com um castanho, assim um bocadinho diferente. Vou utilizar este da NYX, que é bronze. E este é o Slide On Glide On Stay On Eyeliner. É dos meus chevelitos. E é assim uma fórmula, tipo, em lápis, mas quase gel. Muito cremosa, muito fácil de espalhar. E este é o tom SL16 Golden Bronze. E eu vou pôr este bronze dentro da linha d'água. Vai dar alguma definição ao olho, sem ser preto. E vai dar também algum brilho ao olho. E um ar assim mais quente, para ligar com todos estes tons assim mais quentes. Sem ser assim um castanho muito aborrecido, sabem? E parte da linha das pestanas em baixo, que é para depois esfumar isto com a sombra que tem em cima. Esta técnica de puxar o eyeliner um bocadinho para baixo é uma coisa que eu tenho feito recentemente e gosto muito de ver. É daquelas coisas, se calhar daqui a uns tempos passa e eu não faço mais isto. Mas neste momento eu ando a fazer e ando a gostar muito do resultado, honestamente. Ok, agora para esbater com este eyeliner assim que está aqui, vou utilizar o tom do canto externo. Ok? Este aqui quente. E eu vou esfumar em toda a linha das pestanas inferiores. This is it. Por fim, vou só aplicar um bocadinho de iluminador no canto interno e vou utilizar o iluminador que eu utilizei no meu rosto. Até porque este rose gold fica fantástico com estes tons quentes que eu usei aqui. Vou mesmo pôr com o dedinho. E depois vou pôr muita máscara de pestanas. Muita mesmo. E vou usar a minha catarice, a minha querida catarice Glam and Doll. Que já apareceu aqui 30 mil vezes no canal e que é tipo 4€. Super, super em conta. Incrível. Literalmente qualidade a um preço inacreditável. Agora que os olhos estão feitos eu vou só preencher muito rapidamente as minhas sobrancelhas com o NYX Time and Frame Tinted Brow Palmate. É uma pomada da NYX super em conta e eu gosto muito de pomadas para preencher as sobrancelhas. Podem também usar por exemplo o NYX Micro Brow Pencil, o lápis fininho que é imitar por exemplo a Anastasia Beverly Hills ou a Anafit Precisely My Brow também super em conta. Fantástico. Eu não tenho o NYX Micro Brow portanto eu vou usar este brow Tinted Frame que eu também adoro. Mas qualquer um dos dois são uma boa opção. Vou fazer isto no instante e depois vou fixar com o Essence Make Me Brow Eyebrow Jam Mascara. Este tem no tom mais clarinho. É o tom de Blonde, se não estou em erro. Blondie Brow. E depois passamos para os lábios, finally. Agora por fim tenho aqui três opções de cores de lábios que eu gosto muito assim para estes tons mais outonais. Vou preencher os meus lábios com este tom da NYX, o Cola. E depois tenho aqui três opções, se bem que eu já sei qual é que eu quero usar, qual é que me apetece usar. No entanto tenho aqui três opções baratas de cores que eu gosto assim mais vamp e mais outonais. Temos um da Maybelline, estes são fantásticos, estes são os mattes, eu não sei ao certo os nomes deles, mas eu sei que eles são os mattes. Colors Sensational Mattes. E este é o tom Divine Wine, é assim um vinho escuro, bem escuro. É muito parecido ao Diva da MAC, que é um tom assim do outono muito conhecido, muito famoso e que toda a gente adora e que fica bem um monte de tons de pele. Portanto, se quiserem uma opção barata e matte desse azeite. Temos também aqui uma cor que eu gosto muito, este é um bocadinho mais de vinho, não é tão um burgundy quente de jolo. Este é mais tipo entre o vinho e o burgundy. Estes são os Cream Lip Stains da marca Cefra. Estes também são matte e duram o dia todo. E aplica-se líquido, seca, matte. No entanto, fica aqui também como sugestão e depois temos o que eu vou usar, que é o que me está a parecer usar, que eu já não uso há algum tempo. Estes são os mattes da Kiko Velvet Passion e estes são matte também, são assim super em conta também, embalagem magnética. E esta cor é a minha cor favorita. Mais uma vez, assim os mesmos tons. Este é mais também para o vinho, como este, mas mesmo assim acaba por ser mais acastanhado. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado do look. Espero que achem que é fácil, apesar de parecer que é um bocadinho difícil, não é de todo. É uma coisa que facilmente qualquer pessoa recria em casa. E espero que tenha sido útil o facto de ter utilizado só produtos baratos em conta, que vos dê algumas ideias de que produtos optar para ter coisas de qualidade ou de preço, se calhar, mais acessível. Espero que tenham gostado em geral do look. Óbvio que podem modificar tudo o que vocês quiserem, desde o lábio à pele aos olhos. Esta foi a minha sugestão, vá, de look que eu gosto para esta altura do ano e alguns produtos que eu adoro. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de subscrever para o canal e até ao próximo vídeo.